Beijo a você, nesta data querida, suas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Denis, uma salva de palmas. Você quer ajudar? O meu filho ajuda. Ele pediu uma filha. Ele pediu uma filha. Ainda agora estava dizendo... ... ... ...